Eu costumo dizer, né, que todo mundo usa aviação, mesmo nunca tendo entrado num avião na vida. Agora vai baixar os preços porque não é, foi justamente o momento inverso, né? A passagem fica inviável. O custo operacional da empresa é tão alto, tão alto, que tem que ser repassado isso para os Estados Unidos. Antes da guerra, tanto a Ucrânia quanto a Rússia já eram classificados espaços aéreos duvidosos. O custo operacional da empresa é tão alto, que tem que ser repassado isso para os Estados Unidos.